Companhia Tinolina Unipessoal Limitada se construiu estrada e perrunas município de Lili e Semana. Diretor Companhia Tinolina Agustino Gomes Atetem, Companhia Tinolina assina o contrato ao governo para o projeto de construção estrada no Valeta e Semana Cotuc. Da da União Companhia, a coordenação com a Autoridade de Sucu Bairro-Pité mobiliza o equipamento de ser a bairro-fátil. Diretor Companhia Tinolina Agustino Gomes Atetem, Construção Baistrada, Companhia Se Envolve, Trabalhador Maioria Rossi Sucu Bairro-Pité. Também começaram a mobilizar a máquina difícil, não é problema com o equipamento, não é problema com a casa. A casa está atrás, agora é a casa, a casa, a casa, a casa, a casa, a casa. Agora isso é a casa, depois conseguimos fazer a casa para que a casa tenha cuidado. A casa está em 3 mil km. A casa está em 3 mil km, não importa. A casa está aqui, depende, a casa, a casa, a casa. Isso é a mudança. Agora, continuamos a reabilitação. Temos que fazer isso para fazer isso como isso também. Parte selo que se fiz o suco Bairro Pite, Zuanina Alves Suarez agradece o governo e também o que o concurso da companhia será e o que a estrada é o suco Bairro Pite. Também a estrada parte é grave. A estrada é o suco Bairro Pite. A estrada é o suco Bairro Pite. Semana com outra, a equipe técnica e a companhia está na linha, mas não encontro com a autoridade, mas não é para o projeto ainda. Nós vamos fazer questão técnica para o serviço. Total orçamento para o projeto de construção e estrada em milhão tolo, ponto rua, ou duração tempo, está na ida. Beti Rebelo, Flávio Barros, RTTL.